Olá galera, beleza? Estou trazendo aqui para o canal mais um vídeo E dessa vez galera, eu vou estar trazendo aqui para mostrando aqui para vocês O meu aquário do Beta, ok? Ele tem 20 litros, com uma luminária de 28 LEDs, ok? Está aqui, com filtro hangion de 120 litros hora E aqui está meu Beta É um Betinha azul Vou estar mostrando aqui o layout para vocês Como que ficou o aquário Para quem assiste o meu canal faz tempo Vocês já viram o aquário do Beta Mas para quem nunca viu, vou estar deixando a foto aqui para vocês Estava feio para caramba Então eu já dei uma mudança O que eu coloquei? Um fundo preto de aquário Ficou algumas bolhas, mas isso é normal Aqui está o Betinha Muito lindo galera A água está um pouquinho turva, por causa do substrato Ok? Mas o filtro vai estar ajudando O substrato é filtro de areia de piscina Ok? Areia de filtro de piscina Ficou complicado, aí eu agora expliquei Um termômetro, ele está aproximadamente, podemos ver 28 graus O substrato é impermeabilizante, ou seja Ele faz tipo uma camada que não deixa entrar água por baixo Como podemos ver aqui Aqui embaixo está sequinho Ok? Então é um impermeabilizante A decoração Eu usei esse matinho aqui E esse tronco de cerâmica Ok? Que também ajuda na biologia Aqui está o meu Betinha Bem bonitinho Esse aqui é um aquário de ciclídeo Mas para você Está vendo aqui Aquário de ciclídeo Mas tem muitos aquários aqui hoje Ok moço? Mas este vídeo O tema deste vídeo É este aquário Ok? Está aqui Está aí Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado E o interessante dessa luminária galera É que você pode regular A intensidade da luz Sempre deixe na máxima que é melhor Então está aí galera Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Se inscreva no canal Por favor E essa foi a mudança do aquário Ok? Mais para frente Eu vou estar adicionando plantas Ok? Plantas low tech Para ajudar na filtragem E também para ter um lugarzinho Para o Beto descansar Ok? Então eu espero que vocês tenham gostado Galera Deixe seu like Se inscreva no canal Por favor E é isso galera Espero que vocês tenham gostado Tchau tchau